Durma filhinho do coração Solta cá a dor Oxi Solta cá a dor Beleza, já é Quero começar esse vídeo aqui diferente mano Eu vou começar esse vídeo aqui mandando um salve pra sua mãe Tá isso sua mãe moleque, muito foda Não, beleza, eu tive o trabalho de baixar Pokémon GO Só pra fazer essa piada bosta no início do vídeo Nossa mano, me mata E mano, a gente tá na campanha aqui Do pior canal do Brasil bater 2 milhões No caso eu Então mano, se você não tá inscrito, já se inscreve aí Porque vai ter vídeo, né É o que eu posso prometer, é vídeo, eu não posso prometer que eu vou voar Pra dar o cu, mas vídeo vai ter E antes de eu começar aqui O vídeo já vai deixando aquele like foda Pra gente pegar lá a posição 42 Do em alta É porque o YouTube é assim, né, vídeo com 32 views Pega primeiro no em alta, aí eu pego 70 Nem entro, mano, foda-se E aí? Vamos lá, irmão? Só me dá tentando proceder, cachorro Não, viado, eu sempre achei muito foda a galera Que grava com casaco, boné e pá Nossa, parece que o bagulho é mal profissional, tá ligado? Parece que o cara tá mal no estúdio com ar-condicionado Porra nenhuma, caralho, na real eu tô com calor do caralho Eu vou gravar de camisa mesmo, foda-se Então, mano, ontem eu tava andando na rua, né E só isso aí já faz a história começar tudo errado Porque eu sou daquele tipo de pessoa, afim, que não sai de casa nem fudendo Nossa, pra que sair de casa? Aqui tem comida, água, lugar pra eu mijar, lugar pra eu cagar, lugar pra eu dar o cu Na minha cabeça, eu ter tudo isso significa que eu não preciso ir pra rua Pronto, fudeu, é isso aí, tamo aí E mano, desde que eu era aquele totem de bosta mesmo, pivete e feto Eu já não gostava de sair de casa Eu chorava pra não ter que ir no mercadinho da esquina comprar pão Na real é que eu só ia porque minha mãe sempre tinha um jeito de me obrigar Moleque, vai comprar o pão? Não! Ah, mas você vai? Ah, você vai comprar esse pão? Sim, você vai Esbigo não vai comprar pão! Aqui, porra de esbigo, esbigo e escu Se você não for comprar o pão, eu vou te deixar de castigo um mês sem sair de casa Ah, beleza, aí é que eu não vou mesmo, né? Vou ficar aqui mesmo, suave, tamo aí Ah, é? Então quero ver o que você vai dizer quando eu deixar você um mês sem computador My name is Neto Allen, I am the fascist man comprando pão pro mundo A mãe é um bicho que é desgraçado, né? Ela sabe qual é o ponto fraco do filho e ela vai Vai, filha da puta! Nossa, é foda, você brinca com tudo, mas não brinca com o PC não, mano Não brinca, é só falar do PC que o cu já dá aquela trancada já, mano Não passa nem átomo, nem vento, nem agulha Beleza, eu dei essa viajada toda só pra dizer que eu tava andando na rua Não, então, filho, eu tava andando na rua lá, suave Nossa, daí eu vi meio que de longe, assim, duas pessoas tretando Eita porra! Aí eu fui chegando mais perto já com o celular na mão, né? Porque todo BR é assim, né? Desgraçado, pode ver uma briga que já vai gravando Preparar a briga pra quê? Senão você pode ver um FC ao vivo Daí quando eu cheguei mais perto Eu vi que não era uma galera brigando Na real era um casal se comendo Mano! Não, e o detalhe maior é que era mó beco escuro, tudo fodido, tudo quebrado E os caras lá, foda-se, se comendo Esse é aquele tipo de cena que você vê na rua e dá vontade de falar Oh, oh, ei, oh! Vai comer aí mesmo ou vai levar pra casa? Só que, obviamente, eu não fiz isso, né? Porque eu fiquei com medo do cara puxar uma faca e enfiar dentro do meu cu Não só por isso também Até porque eu fiquei com medo da mina que tava com ele também Eu sou rolezeiro! E mano, por causa disso aí eu comecei a lembrar dessas paradas de namoro De levar mina pra sair, pá Mano, desde pequeno, não vou falar que eu era pobre, tá ligado? Mas eu também não tinha dinheiro Eu era lá o meio merda, o meio fodido Não, porque de boa, afim, na minha época que eu pegava as minas pra levar pra sair Não que fossem muitas minas Nossa, como eu como as bucetas Tipo, quando eu ia dar rolê com a mina Eu não levava ela pro beco Eu logo levava ela pro cinema Que é exatamente a mesma coisa que um beco Só que com menos luz e uma porra de um filme passando Ai, fala que é pobre, mas levava a mina pro cinema Ficava duas semanas juntando dois reais por dia Que era o dinheiro do lanche só pra levar a desgraçada da mina no cinema A comida a gente deixa passar, mas a bucetinha não Nossa, o negócio era na classe, moleque Que tipo, filho, se você não sabe as manhas, mano Quando você leva uma mina pro cinema Não quer dizer que vocês vão assistir o filme Quer dizer que vai rolar Putaria Mano, porque você sabe como é dentro do cinema, né? Tudo escuro e pá, aquele clima Daí fica fácil, né? É só você ir pra cima da mina Nossa, mano Mas você me bateu É, infelizmente comigo Nunca deu certo pegar uma mina no cinema Não, de boa mesmo Assim, sem zoeira Eu acho que dessa galera que faz vídeo Eu devo ser o mais fodido, mano Nunca peguei uma mina no cinema Namorei quase três anos com a mina Pra ela me beijar E depois me trair com 90% do colégio Isso o Brasil não mostra, né? Mas, mano, geralmente essa parte aí De ir no cinema e tal Você se pegar com a mina Assim, comer, se beijar Isso aí acontece naquela fase Meio que antes de pedir a mina em namoro Pra um iniciozinho assim Porque, filho, você sabe Que todo namoro vai evoluindo, né? E o bagulho vai ficando mais louco As paradas vão ficando mais Vai chegar uma hora Que vai estar tão foda Que depois de um ano de namoro Você e sua mina vai pro cinema E vai acontecer isso Olha, esse filme é muito foda Cala a boquinha ainda Vai, cala, fica quieto Agora olhe pro namoro De alguém que é rico, mano Você acha que se o moleque é rico Ele vai levar a mina no cinema? Porque pra começar, mano Eu não sei o que é que tem Nessa galera que tem dinheiro Que eles sempre vão querer Levar a mina No lugar mais caro que tem Só pra impressionar ela Então talvez Ele leve ela no cinema mesmo Porque puta que pariu, velho Nunca vi uma pipoca tão cara, filho Pra porra 54 conto num balde Tem que vender meio rinho E um olho Pra comprar porra De um kit de um filme Não, isso pro moleque rico É suave, né Ele dá 72 real Na porra de um combo de pipoca É beleza É tranquilo Ele tem dinheiro Foda-se Nossa, agora e pra nós, mano Que é fudido Não, não Nossa, eu lembro da primeira vez Que eu saí com minha namorada E ela pediu pra eu comprar Uma coisa no cinema Não, comprar eu comprei Mas comprei chorando Então, por favor Minha namorada ali Eu tenho uma namorada, né Pena que ninguém te perguntou, né A minha namorada Ela tá querendo Aquela balinha ali Você pode me dar uma, por favor? Só um momento 38 reais, senhor 38 conto? Como é que é 38 conto? Eu pago de uma balinha 38 conto, mano Tá tirando? É, meu querido 38 conto Você paga ou você não paga Os 38 conto Hoje fica o 38 conto Eu vou ali no Mercadinho da Esquina Compo 72 balas E volto pra te dar É, então sabe o que o senhor faz? O senhor pega o seu dinheiro Leva pro Mercadinho da Esquina E compra tudo de bala Porra Eu não deixei Eu não deixei Caralho Você passa um débito, por favor? Aí, ó Aí, é por isso que eu não saio de casa Por isso que eu não saio de casa Vê se em casa você vai gastar 75 reais Por um balde de pipoca Não vai, né, mano Até porque em casa eu como com esse balde Agora que vem a parte foda Agora que minha mina vai assistir esse vídeo Vai querer me estuprar Pra quem não tá ligado aí Semana que vem é dia dos namorados Beleza Nossa, esse dia dos namorados é foda, viado Não, porque pra mim aqui Dentro de mim eu considero o dia dos namorados O dia mais filha da puta do ano, mano Não, porque não, ó Pensa aqui Pra começar, o dia dos namorados é geral Afeta todo mundo Todo mundo se fode junto Não importa se você é rico Se você é pobre Se você quer trazer a pessoa amada de volta Se você é solteiro E é foda, fi Se você é solteiro E ficar sozinho no dia dos namorados Vai bater aquela bad Você vai querer se matar Coisa normal do dia a dia Mas não é tão foda Quanto se você estivesse namorando, mano E assim, ó Quando você tá namorando O dia dos namorados é pior Porque você tem que aprender, mano Que dia dos namorados Não é pra você ficar feliz Não é pra o casal Você e sua mina ficar feliz Não, não É só pra ela ficar feliz E você sofrer E tomar no seu cu E se fuder Começando pelo presente Que é uma coisa que eu nunca vou entender Não, mano Porque assim Na cabeça da mina É suave ela chegar na sua casa Sem nenhum presente Sem nada pra dar pra você Ai, o que importa é a minha presença Aqui, né A gente tá junto Eu, você, você e eu Agora vai você aparecer na casa da mina Sem presente Pra você ver o que acontece Oi Oi, tudo bem com você? Tudo legal? Tudo tranquilo? Não, é Eu tô bem, sim Ah E aí, você não vai deixar eu entrar não? Como é? Não, sim Você vai entrar Mas e aí, cadê meu presente? Ah, você sabe, né Fim? Meu presente é eu Você, você e eu Nós quatro juntos Não, mas você disse que afeta todo mundo Pro moleque rico É só ele comprar o presente E já é, né, mano Fechou? Porque fim, mulher é um bicho Que nunca vai estar satisfeito Com o que você faça Então o cara que é rico Ele vai acabar se fudendo Nesse caso aí Mais que o pobre Porque ele ainda vai ter que gastar dinheiro Pra comprar um presente pra mina Oi, amor Tudo bem? Cadê meu presente? Tá aqui seu presente Ai, que lindo O que mais? Esse notebook Nosso notebook, família Aí sim, você representou, hein Muito foda Muito foda O que mais? Não, aí não tem mais, né Até aí você Então já deixa o like aí nesse vídeo Se você gostou Se você deu aquela risadinha assim, ó Que é pra gente chegar em 49, não em alta E mano, antes de terminar aqui Eu quero falar que eu participei De uma entrevista muito foda Do canal novo de um moleque aí Que se chama Jayner Jonathan Nome de viado do caralho Que foi tipo uma entrevista Eu respondendo umas paradas pra ele Que ninguém nunca me perguntou E jogando sinuca ao mesmo tempo, mano Não, sério O bagulho foi foda O bagulho foi louco Tá muito foda essa entrevista Eu vou deixar um trechinho aqui rolando E o link no primeiro da descrição Tá ligado? Então você já vai Clica lá Comenta que veio por mim Se inscreve Se mata Dá o cu O que você gosta de fazer assim? Que sabe Você fica naquela brisa louca Assim Nossa Isso não vai bater com ele Eu falei com a pessoa certa Pra vir pegar nesse bichão aqui Ih, rapaz Vai dar não Você não é de papilho Vai dar bem Mano, vai lá ver a entrevista Que tá foda Então esse aí foi o vídeo Dessa vez é sem tela preta No final É eu falando mesmo Porque eu viajei no outro vídeo E cortei errado o bagulho E foda-se Pau no meu cu Espero que você tenha gostado Se gostou já sabe Deixa aí seu like Se você não gostou Se faz o favor de enfiar o planeta Moleque No seu cu Já é? Então é isso aí Um abraço mano feto Eu fui